Anjo da felicidade, ser celestial, que tem como missão levar alegria para a vida daqueles que a buscam. Olhe por mim, por minha família, olhe por todos que quero bem. Visite nossos lares e deixe sua essência percorrer cada cômodo, cada canto, cada coração. Cure nossas mais profundas feridas, mágoas e tristezas. Cure nosso passado e traga renovação para nosso presente. Reforce nossos laços afetivos e familiares. Seja a luz que dará início a uma grande mudança na vida de todos que amo. Peço especialmente por todos que encontram-se com os corações petrificados. Aquebrando esses corações, leve mais amorosidade e alegria para seus dias, refletindo desta forma em suas atitudes. Querido Anjo da felicidade, olhe por todos que ouvem esta oração. Vá ao encontro de cada um deles. Amém. Amém. Amém.